Uma ação de combate a crimes, entre eles o tráfico de drogas, foi realizada nesta quinta-feira em Manhuaçu. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A operação ocorreu por conta de um homicídio no fim de semana e uma troca de tiros neste mês. O Ivan Duarte tem a reportagem aqui, pode balançar. Como referência ao nome, a operação é uma resposta contra os crimes violentos, entre eles o tráfico de drogas e de armas, no bairro Santa Luzia, em Manhuaçu. Nessas imagens, é possível ver que o resultado do cumprimento dos mandados de busca e apreensão foi positivo. E quem contribuiu muito para encontrar todo o material apreendido foi a Cacau, a cadela da Polícia Militar. Segundo o capitão da PM, Túlio Gomes, um dos investigados atirou contra os militares. Desses mandados foram apreendidas drogas, uma arma de fogo. Essa ocorrência da apreensão da arma de fogo, uma ocorrência de um destaque maior. O infrator efetou disparos contra a guarnição policial no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A equipe policial revidou também. Todavia, nenhum foi atingido. Graças a Deus, nenhum militar também foi atingido. O infrator se entregou. Ele havia escondido a arma de fogo logo após a munição dele terminar, ele escondeu a arma de fogo dentro da casa. Os militares adentraram, procederam à prisão dele e localizaram a arma de fogo escondida através da equipe da ROCA. O infrator foi preso, conduzido agora para os procedimentos posteriores. O que motivou a operação resposta foi o alto índice de violência no bairro Santa Luzia. No fim do mês de novembro, um homicídio e uma troca de tiros foram registrados na localidade. As imagens desta câmera de segurança flagraram pelo menos 20 disparos de arma de fogo. Além do homem apontado de atirar nos policiais, outras três pessoas foram presas. Também foram apreendidas 49 pedras de crack, 4 porções de pasta base de cocaína, mais de 500 reais, telefones celulares sem procedência e uma arma de fogo. O tráfico de drogas, como é sabido por todos, é a raiz dos nossos crimes. Os crimes de homicídio que acontecem aqui na cidade de Manhoaçu, nas cidades vizinhas do país. Ele tem por sua origem o tráfico de drogas. Então, a prevenção desse tipo de crime se dá também através da prisão de infratores envolvidos com tráfico de drogas. Sim, a operação é enlendamento. Nós estamos com equipes ainda cumprindo alguns mandados, verificando algumas denúncias. E, posteriormente, esses infratores serão conduzidos para a polícia civil para o fechamento da ocorrência. É, se a polícia não entrar firme, vai perdendo o território. É, Manhoaçu, que é um lugar bom para cá, vai se transformando em mais uma cidade onde tem guerrilha, que é para todo lado, é impressionante. É, Manhoaçu, que é um lugar bom para cá, vai se transformando em mais uma cidade de Manhoaçu. É, Manhoaçu, que é um lugar bom para cá, vai se transformando em mais uma cidade de Manhoaçu.